Salve galera, Jusubzer na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons, no vídeo de hoje estar ensinando para vocês a como instalar os stylers no ProShow Producem de uma forma automática, sem precisar de entrar em pasta, sem precisar de ficar clicando em um por um dos stylers. Eu tenho aqui um pacote com quatro stylers mágicos que eu peguei aí na internet, então eu vou extrair o botão direito em cima, eu estou utilizando o WinRAR para extrair, vou deixar ele na pasta, aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir agora o meu ProShow Producem, esse é o módulo básico, tá? Com os stylers, são esses aqui ó, tá vendo? Módulo básico vai vir ele aqui, então todos os nossos vídeos a partir de agora com o ProShow Producem, vou estar mostrando e fazendo um vídeo específico para cada tipo de stylers. Esse é o módulo básico, esse é o módulo básico, tá? Se tiver outro tipo, vou estar postando aqui, geralmente o seu ProShow Producem vai abrir com essa tela, vou fechar aqui, e vou aqui em cima ó, effect, se tiver algum efeito para instalar ele vai instalar, se não tiver, ele já vai entrar para a pasta de effects. Então, para estar instalando novos template, eu vou simplesmente aqui embaixo, o ADD, e vou localizar aí os meus stylers, já está aqui na pasta, eu vou selecionar todos e vou dar um abrir. Ele vai automaticamente já jogar na pasta com o nome do installer aqui, veja como o mágico já está aqui, pacote com 4 stylers, beleza? Vou deixar ele para download aí também, então é isso aí pessoal, foi bem rapidinho, se você gostou deixa o like, caso queira inscreva-se no canal, muito obrigado pela atenção e fui!